Manu que é isto? Manu que é isto? O que é que você está a fazer alguma coisa? Achou que ir contra a defesa era uma boa ideia Não, foi o Scoop Foi o Scoop Ainda Scoop Scobirubaru, Scobirubaru Ah já viste TC Não foi culpa minha Ah foi foi, 6 tarde Eu tinha saído mais C Vejo é Estás dois em baixo Ok Não tem mais Não tem estamina Boa decisão Ricardo, boa decisão Eu achei uma excelente decisão Até Achei que Achei que este Outro Mais rápido Atento 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 Eu passei Duplo não No timing Só que eu tenho sempre aquilo tudo Habitual né Porra Mas por acaso correu bem Porra O Mora saiu antes disso Ou depois Ah já Que da merda Na nossa liga estamos todos iguais Eu estou uma cagada para o top Só quero saber Só quero ficar em cima Eu quero fazer rewards top 100 Tu é que não jogaste isto Boris O que? Real Fibre Esta época foi tipo a melhor de sempre Eu, o Joel e o Bernardo Ficámos perto dos 3 Uns dos outros Tipo até a última jornada E tendo em conta que são 34 jornadas Até cá lá Até cá lá Ai ai Disse tudo Disse tudo Jota calma Ele entra Ele entra Cata a bola Mano O que é isto? O que é que aconteceu? Tu passaste com o peito? Com o queixo? Sei lá o que é que o gajo fez mano Eu só quis passar a bola Ah desculpa peço perdão Só estava a ver o meu colega Ricardo Na broa Na broa Ai mano está cheio de forças É tem calma também meu Fogo É para baixo Acalma-te lá Passa a chaveiro Boa O que é isto? É a segunda vez Contra a aula Pá é foda Nós não podemos dizer Ó Borges não peças a bola Que o gajo vai aliviar contra o É foda de dinheiro Eu não tenho culpa meu foco O gajo O gajo é só Não tenho nada O gajo tem mais que força Para pôr a bola por cima Veis? Ai ó Ricardo O Ricardo gosta muito De queimar as pessoas O Ricardo adora Queimar Pá o Martim Faz alguma coisa Bem Sempre que a bola chega aos pés do Ricardo É um tijolo Pá Ainda posso Toma Martim Faz bike Estava a subir meu bem Vai Ricardo Pá o Otário demorou boi Foi um gajo RACIST 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 Estas coisas são muito estranhas Era no cu Falta senhora alto Ah é da vantagem De ali não Ai tu caras Vai para rua Vai para rua Vai para rua Vai para rua Eu vou me concentrar Eu vou me concentrar Eu vou me concentrar Juro que vou dar um treiardo Juro que vou dar um grande treiardo Para ganharmos o jogo Merda Merda Agora é para o finesse Green Para sair no David Aqui Aqui Ui Ah Não é merda Ia entrar a bolinha Vou 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 Pá Ia Não O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Quem quero ser candidato a ser capitão a serviço? Não sou eu Eu Pronto Eu, meu eu Não és nada hijo Mas o que eu não posso ser? Também és uma merda O que é que fiz isto errado? Muita coisa Ai a Vai Eu tente não sofrer os golos e... Poixo mano Mas tu deste golo, abriste a baliza! Cala-te, pá! Já te disse... Abre a baliza, se era um cruzamento e tapar o quê? Não era isso, era o anterior, não é gol do empate! Então é isso que eu estou a dizer. Não era um cruzamento, ele estava isolado, um para um, e tu decidiste abrir a baliza. Sabe o que é o meu jogador? Ai, Borges, para que coisa? Para de coisa! Está fora de jogo. Mas é o golo, pá. Está fora de jogo. Por acaso não estava, mas também não interessa porque o Sr. Fatih não está marcado. Já, tens-me a arrumar, Martim, tens-me a arrumar. Tenta lá cá fora. Ai, eu vou... Tenta lá cá... Não, Martim... Martim, mas também tem que ser bem, não é? Martim, ouvir as decisões do Borges, por norma, é uma má decisão. Não, eu não. Com licença. Ai, tu não te inscribê-las, velho! E foi uma bela decisão, como pudeste ver. Ahhhh... Ahhhh... Eu fiz a minha parte. Bem, bem, bem. Violada? Violada? Eu não sei como faço estes cortes e não acontece nada. Tu vai ficar com a bola, não é boa. Jogando a bola... Puto, que que é isso? Por que? Ah, pra jogar... Ah, não, 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 não. Não, não, não. O jogo está contra. O jogo está contra. O jogo está contra. Não toquei nada. Atenção. Estava a correr para a baliza. Não tiveste culpa. Estou a usar que tu abnei. Vai, Martim, então. Não dá, não dá. Mas podes para cá, mais. Vais jogar. É o 2. É o 2. Martim, tens de marcar um gol. Martim, tens de marcar um gol, caralho. Não, eu... 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 Mano, isto é o Mourinho, eu falar o mesmo. Só estamos meio good, sentamos meio bichete. Mourinho, parece uma atrasada mental a falar em inglês. Vai. Agora é gol. Agora tem que ser gol, meu. Ok, se fizeste bem... Aaaaaaaiiii... O cheiro foi... Não foi horrível. O gol ainda lhe foi para trás. Precisava, exato. Mas era uma boa ideia. Pai, ah, eu tenho-me em conta que os outros todos de primeira falhou. Olha o Ricardo, olha o Ricardo, olha o Ricardo. Aí. Mas eu não consigo meter cá a bola. Aqui, vai rápido, meu. Vai, 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 vai. Olha. Ticardo, vai, vai. Minha, tá minha. Tens que ir para frente, tens de cruzar, tens de cruzar para a área. Olha, lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Para frente, para frente, para frente. É para o caralho, é para cruzar-se. Que merda. Põe ao próximo, vai. Não. Por quê? Porque estás capital. E o que é que isso tem? É só merda. És tu que és bom, és tu que mexes bem nos botes. Olha, a única coisa que tu sabe, literalmente, fazer é bater livre. Olha, os três jogos, os três jogos que fui eu ao capital. Não perdemos nenhum. Verdade. Sim, é assim, é assim. Eu acho que é. Se há um candidato, acho que é o mesmo. Vamos ver. Se perdeste o primeiro, nunca mais eras. Mas nunca mais, hein? Atenção a isto. Bora, mas eu tenho que despachar. Tens, então? Vais fazer o quê? Comer. Após, vores para quê? Calma. Não. Não. Olha, está bocado. Martim, se eu fosse comer às 8h20, não estava aqui a jogar. Sei só o quê? Sei só o quê? Bora, vai. Olha, eu, se fosse capital. Martim, mas deixe-te para o remate, mano. Deixe-te para o remate. E tirar essa visão que é mesmo. Eu vou tirar a minha, vou tirar a minha. Tá bom. Espera aí. Ah, sim, tá bom. Pá, porquê que estão a dizer que o Pedro se pôr vos a morrer? Eu ainda não percebi. Ah, foi encontrado completamente saudável ali, pronto, para lançar-se notícias. Isto, tá. Tá. É que eu já, já, já tinha passado por isto. Mas não li. Não fiz dois, como vai só finalmente. Vendido pelo R9. Vai ser vendido pelo R9. No estádio do clube vai ser vendido. Pelo R9? É o Ludone. É o Ludone do Valladolid. Vendeu o Cruzeiro e agora vai vender o Valladolid. Ah? É. Aqui está o... É, José Zorilha. Aí, ó Borges, a jogada toda, mano. Fogo, pá. A jogada toda. Eu tentei, pá. Eu tentei ir para trás. Mas assim, se eu fosse um bocadinho para trás, eu acho que o gajo me apanhava. Acabou, pô. Está bem, mas. Espera. Eu tentei ficar ali no meio-terno. Podes pôrner. É o 2. Isso! Ah, que azar. Foi corto. Mas foi bem. Mas está, este FIFO é o circo. Oi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pedi desculpa aos adeptos pelos 17... Eu achava que era aos nossos, por ter espalhado tipo 400 vezes. Temos. Não temos. Claro que temos. O que é isto, mano? Jesus. Olha. É isso aí. Para... O que é aquilo? Há muita coisa aqui. Ele entrou na bola. Ele entrou no bolso. Ele entrou no bolso. Você não era quem? Mano. Olha o tempo que ele... Oh, meu Deus. É porque o gajo, o gajo, foi. O gajo. E eu não me perdoe. Já tocou a bola e depois não tocou. O gajo já tocou a bola e depois não tocou. Vai rápido, rápido, rápido. Para hoje. Ai, cara. O lagar é meu. Golo, golo, golo. Olha, Eva, Eva Ginza. Eva Ganza. Sabes que houve uma atualização que na PSAP agora houve suave? Vai, cai. É um nome da esquerda. Não é um nome doente. Esse todo parece um cara de preparations. Ah... Ai! Cabe a elevidade e tudo mais ... Ah, cara, vos amores! Não. Linda, eu gostei muito. Pode-te virar, inverte o game. Isso. Tá, tudo legal. E aí, é o Ricardo. Era de primeira e depois era eu a meter. Era de primeira, era o primeiras, era o primeiras. Isso, jogada com calma. É, jogada com calma, mete a calma no rabinho, tá bem? Dá. Faz lá uma zegoladeira, olha, olha a tua calma, olha a tua calma. Passa-te o suco, passa-te o suco. Vêes, como capitão, como capitão. Não, mas como é que isto se passou? Ritano, Ritano. Mas tu tentaste meter a... Não, eu pedi-te para o outro. Mas para-te para as defesas centrais, mano. Fogo. Para quê? Para tu fazes isso? É pá, depois não sei para que é que pediste a central. Eu não pedi a bola, pelo menos. É pá, mas portaste as gadas. Estou metido no central. Ah, tá-me morto. Espera aí, cara. Eu não estou no segundo, é? Estou. Estou eu? Estou eu? Fui calmo. Péssima decisão. Ah pá, o que é isto? Estou muito bem. Estou muito bem. Olha, olha, olha que eu vou fazer a folha. Fazer a furinha Ao escalão 67 Bom dia O gajo foi logo aí Ah pois é, um já me amaste Aquela era impossível defender Ah, esse cara já não posso dizer que esse gajo vai estar sempre aqui Já percebi Ah, eu digo Quando ele tiver a bola, eu digo Está-me a aparecer É agora Não, é o Lester É o número 8 Não, não é aquele, não era aquele É o número 8 Não, é o Rita Não pedi, não pedi, desta vez juro que não pedi Estava a falar do Marta Mouros Dovido Estava a esperar Mas foi o VM Isso Boa Está bem É o caótico 0 Aí, o gajo é de... Aí, aí, aí É o que passa? É o que passa? Fogo! Fogo! Bora, bora, bora! Vai morro! Não deu nada! O que é isso? Bora lá, bora lá! Ah! Temos mais eles esperados! Nunca vi! Por acaso achava que estávamos a levar esse fogo. Mano, o Martim é 87. Só por causa do Ipaz. 85 de Paz. Que absurdo! Preciso de ter no Marcas & Go. 76 de finalização. 3 do Icfut. F***-se. Mas por acaso o Marcas estávamos neste jogo. Não posso falar. Ei, mas o Martim... Ele está a mandar mensagens... O grupo não escreveu direto. O Martim não pode ter aquele remato. O Martim tem esse remato. Não, e... Não, é que repara que... Para além disso... Ele não sabe chutar. Como mostrou no treino. Portanto é mesmo grave. Foi muito... Foi muito para a frente. É para mim isso. Oh Vox, quantas vezes é que nós já vimos... Já foi provado que... Cruzar de primeira não funciona. E este para caso nem saiu mau. Só que queria ser o melhor cruzamento de sempre. Eu tenho esse tempo. Vai. Vai! Isso! Quanto é que estava ao lado, David? Queres para avisar? Avisar? Porra. Estava bem na alta. Finalmente ao seu deficiente negro. Eu também agradeci, mano. O que é que você está fazendo? Olha, olha. Olha, olha. Espera aí. Espera aí. Espera aí que tu vais ver ali o gás a subir. Que saco. Que fuso, mano. Fuso o quê? Não diga ninguém. Estou a gusar, estou a gusar, estou a gusar. Estou a gusar. Ui, ui. Que lindo. Estou a gusar. Está mais green. Foi, foi. Um green abanilhado. Ah! 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 Guiolinho, queres pau. Caralho. Guiolinho. Ah! É muito balão. Vai, deu na mesma. Bam! Ah, mano. Vai, oi. Vai, vais comer o quê? Vai, vais comer vaca. Aí, aposto que mais um ronguá. Vais ou não vais? Vais um ronguá, já. Vais um ronguá? Aí, ó. Aí, ó. Mano, se tu fores ao ronguá, vou também. Juro. Vou lá ter. Vou lá ter e tiro foto. Tipo jogador. Eu vi um jogador num restaurante e ir tirando a foto. Ya. Olha, no verão, quando formos à praia, vamos comer num ronguá. Tá, tá, já. Mas não. Aí, ó Boris. Ó Boris. Aí, eu jurava que tava fora de jogo. Eu jurava que tava fora de jogo. E então? Põe já, 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 mais rápido isso. Já, já. Já. Agora, aquele fake, foste. Bruno. Não, qual curta, pá? Chuta. Chuta, chuta tu também. Chuta, chuta, chuta isso. É? Só faço isso. É, pá, que... Este gancho... É, pá, ia assunar a mim. Vai, Martin. Não, não, Ricardo, se fosse, vá, se fosse. Também não teve nenhuma decisão importante, pra tomar. Vai. Ah, cara. Não deu, não deu. Ah. Vai, vai, vai. Peraí, ó. Olha, olha que boa, olha que boa. Ah, não dava para entrar da outra maneira. Ao contrário. Vai para o outro. 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 Dava a jeito nenhum. Dava a jeito nenhum. Dava a jeito nenhum. Que atrapalance, manu, que é isto? Já, Martin, fica bem. E agora? Como é que é? Pá, é... Já vou para o outro. Agora, vais tu para o extremo? Pronto. O que é que a gente te diga? Oh. Sim, eu estou a o extremo. Boa, Borges. Ah. Oh, eu estou a trocar ti porque eu sou capitão, já. Caga, caga, caga. Deixa assim, deixa assim. Joga. Ah, mano, porque é que ela não fez o pato? Se, meu, eu fiz. Eu tenho delay, mano, mas eu fiz no momento certo, juro. Fiz mesmo. Aham. Aqui não havia muito certo. Era tipo... Tu foste expulso. Os mortos não falam, que é um recorde. Fui eu que disse menino, burro. Ai, eu já ia temporizar quem? Jesus. Não, isto está bem a gravar, mano. Isto está bem a gravar, mano. Isto está bem a gravar. O Borges comprou a nova meta. Temporizações na recepção. Vem. Falta. Falta, falta, senhor árbitro. Rita ou não? Brozvniak. Ai, não, estou a... Fazes bem, fazes bem. Borges, o que tu querias fazer? Não, não bases, não bases. O que foi que foi a tua ideia nesse lance? Bicicleta red. Não, não bases, mano. Não bases. Não, 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 eu acho que isto foi mesmo um jogo, é sério. Vai, já que está ganho, posso marcar um, posso bater um, se achar, já que está ganho. Porquê que fui eu? Não sei, também não tenho metade a entrar, mas depois eu tive o seu conteúdo. Que deficientes, mano, fogo. Pronto, eu disse que cada vez que falhasse um livro não ias bater mais. Porquê, não é tu que tens a sua autoridade? Eu sei que sim. É um bocado de ser para estarmos a fazer isso. Estava todo lagado, preferi não perder a bola. Ah, ok. Falta, falta a senhora. Eu estou tentando perceber o que é que foi a tua ideia, Borges. A tua foi mesmo com o David, ganhar ali a bola, não era isso que era o suficiente. Não, eu estava lagado, tipo, não queria fazer merda, mas de qualquer maneira eu consegui. É uma grande diferença. Tu fazes-te lá correr para fora de campo. L2. Ah, eu nem fiz nada, eu nunca ganhei em botão nenhum. Foi recepção, foi recepção. Ele tinha de recepcionar a bola, né? Estava na cabeça. Sim, 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 concordo, sim. Olha, podem chamar ao Diogo agora. Sai, sai. Ah, eu saí. Boa. Ah, eu vejo-te. Ah, podem chamar ao Diogo, não vamos jogar mais? Para mim, nós vamos jogar mais. Sério? Está com o Diogo. Está. E aí, era para ti. Que bola. Que bola. Está com o Diogo ali. Ai, era a frente. Que isto? Pai, eu acho que é aguentar, eu acho que é aguentar. Olha, Ricardo, Ricardo, vai lá para fora. Ricardo, vai lá. Não, senão podemos perder bola. Se vai vir ter o Ricardo, diz. Sim, 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 sim. Vou pôr, vou pôr no Ricardo. Então, pronto. Tens que ir mais para trás, homem. Não chega, cá a bola. O gajo vai não marcar. Põe na área, põe na área. Põe na área. Tenta marcar. Tenta... Isso, assisti. Foi uma boa. Foi uma boa. Foi uma boa. Foi um esplandeiro. Mas isto é... Paihaço, se for bem cruzado, foi o caso. Eu, nos cantos no UT, também, meto o cursor no bisseco, meto o bisseco no sítio certo, está feito. O bisseco não é para clubesco. Não é? Não, não. Nem a minha ideia. Não, não, não. Que isto é? Mas é maluco. Bem, lá vou a ganhar mais uma bola. Como assim? Tu ainda não ganhaste uma neste jogo? Não? Então, toma lá para ti, vá. Tu ainda não ganhaste uma neste jogo, estás a oferecer a bola ao Mata Mouros. Mata Mouros é... Olha, mata as gadas. Mata Mouros mata as gadas. Tu é que matas. Ai, esse... Desculpe lá. Desculpe lá. Não, eu sabia que ia tinha de ser isto. Senhor Ardic. Oh, bota a bater o livro. Borja, bota a bater o livro. Olha, e vai pedir outra vez este gajo. Olha, eu vou entrar. É no momento certo, é no momento certo. Ah, caralho. Tu ainda não... Tu ainda não ganhaste uma neste jogo. Ricardo, depois vê... Tipo, bolas aéreas do outro. Olha, ganhei... Oh, f***. Duelos aéreas ganhos. Consegues? Ui. A alta foi partida. Bem, isto parece um carrocél a nossa defesa. Estamos bem. Não, sim. Desta jogada parece um carrocélzinho. Chuto já daqui? Não. Pá, está calado. Quatro minutos de desconto. O que é isto? É. O que é isto? Oh! Isto, isto não é. Isto não existe. Isto. Céu. Não, isto não existe. O que? O que é isto? Querem uma arca, percebe? Isto não existe. Isto não existe. Isto não existe. Eu perguntei-vos, espero não dizerem que foi sorte e não sei o quê. Querem um daqui. Pronto. Então tamo a lá. Puto, tu mandaste 20 metros à frente. Golaço. O que está a ver? Viu? O que está a ver? Ah, céu. Mandaste 20 metros do que estava a dizer que querias um já daqui. Está bem, mas foi bom na mesma ou não? Ei, eu juro. É sempre para tirar o mérito. O Ricardo é sempre para tirar o mérito. Ei, eu juro. É. Mas não foi quando tu disseste. Oh, pá. Mas tu tens 5 anos. Como é que é a situação? Oh, pá. Fogo. Não. Quando é os livros foi muito bem. Bora, bora, bora. Ah, pá. O que é outro? Ai. Não, é isso. É neste livro disso. Foi branho. Não conheço. O cara da batalha aérea fui eu. Atenção. Quantas bolas é que coises? Quantas disputas aéreas é que tu ganhaste? Até ganho mais que tu, de certeza. Onde é que isso se vê? Isso dá para ver? No desempenho dá para ver. O que é? Mesmo a posse de bola, acho eu. Já, no geral não é. Posso de bola também não está a aparecer. Não, não. Defesa? É defesa. É capaz de ser defesa. Vai ser. Duelos aéreas. Duelos aéreas. Em 6 ganhei 4. O Jorge em 3 ganhou 1. Só. Isso está mal. Até não teve muito mais do que 3. Eu não vou se der aéreas. Mesmo assim, eu em 6 ganhei 4. Bem bom. Hã? 88 Tovarol? O que é isto? Só agora é que descobriu. Eu não sou 88 Tovarol. Isso é para que eu não sou. E o David não é 89. Não.